Para a obtenção das vistas, o objeto é colocado no interior do triédro-trirretângulo. A vista frontal é a principal, é ela que comanda a posição das demais vistas. É conveniente que se faça uma análise do objeto com o objetivo de escolher a melhor posição para a vista frontal. Na obtenção das vistas, os contornos e as arestas visíveis são desenhados com linha contínua, larga, mais espessa, mais grossa. As arestas e contornos que não podem ser vistos da posição ocupada pelo observador, por estarem ocultos pelas partes que ficam na frente, são representadas por linhas tracejadas, que podem ser largas, mais grossas, ou podem ser estreitas, mais fininhas. E elas são consideradas arestas invisíveis. Para escolher a posição da vista frontal, deve-se levar em consideração alguns critérios. Veja quais são eles. Para a escolha da vista frontal, o primeiro critério é aquela vista que mostra a forma mais característica do objeto. O segundo critério é a vista que indique a posição de trabalho do objeto, ou seja, como ele é encontrado isoladamente ou num conjunto. O terceiro critério diz que, se os critérios anteriores forem insuficientes, escolhe-se a posição que mostre a maior dimensão do objeto e possibilite o menor número de linhas invisíveis nas outras vistas. Em desenho técnico, não se representam nem a linha de terra, nem o traço do plano de perfil. Porém, devem ser obedecidas as regras de posicionamento relativo das vistas, decorrentes da teoria de dupla projeção ortogonal e do rebatimento dos planos de referência. Para obter as vistas de um objeto, inicialmente, são comparadas as dimensões de largura, altura e profundidade para a escolha da posição vertical ou horizontal do papel. Efetua-se, então, a representação das vistas necessárias do objeto de acordo com suas dimensões. Com a utilização de linhas tracejadas para arestas invisíveis, evita-se, normalmente, com essa convenção, a necessidade de representação de duas vistas opostas de um mesmo contorno quando o objeto não for simétrico. As linhas de centro são eixos de simetria que posicionam o centro de furos ou detalhes com a simetria radial. Elas são representadas pelo tipo de linha de traço e ponto estreita. Esses tipos de linhas, assim como outros, têm seu uso padronizado pela NBR 16861. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui nós vamos ter que interromper essa aula para abrir um parênteses e fazer uma atualização, pois a BNT alterou algumas normas de desenho técnico no final do ano de 2020. Então, saiu a NBR 8403 e entrou a NBR 16861. A NBR 16861, além de estabelecer parâmetros normativos para a escrita usada em desenho técnico, estabelece os requisitos para a representação dos tipos e larguras de linhas. A largura de todos os tipos de linhas que é representada nessa norma pela letra D deve ser uma das seguintes, 0,13mm, 0,18mm, 0,25mm, 0,35mm, 0,50mm, 0,70mm, 1mm, 1.4mm e 2mm. A escolha da largura deve ser feita de acordo com o tipo, dimensão, método de projeção, quantidades de linhas e escala do desenho. Esta série está baseada na relação 1 para 2, utilizada na série padronizada ISO-A dos formatos de folha de desenho. A largura das linhas estreitas, largas e extralargas deve ter a relação 1 para 2 para 4. Linha contínua, extralarga. Aplicação em contornos visíveis de elementos em corte e seções, quando não utilizadas hachuras. Linhas de importância especial. Linha contínua, larga. Contornos e arestas visíveis, contornos de seções ou cortes, contornos visíveis de elementos em corte, quando utilizadas hachuras. Linha contínua, estreita. Hachuras, linhas de cota de extensão e auxiliares, linhas de limites em detalhes, linhas de centro curtas, linhas de interseção imaginárias, linhas de referência e de chamada. Linha contínua à mão livre, curva de forma livre estreita. Limites de encurtamentos ou vistas, limites de vistas parciais ou interrompidas, cortes e seções, linhas de ruptura em detalhes. Linha contínua com zigue-zagues estreita. Aplicação em linha de interrupção, limites de encurtamentos ou vistas, limites de vistas parciais ou interrompidas, cortes e seções. Linha tracejada larga. Aplicação em contornos e arestas não visíveis. Linha tracejada estreita. Aplicação em contornos e arestas não visíveis. Linha traço longo e ponto estreita. Linhas de centro e de simetria, linhas de trajetórias, linhas de eixo, linhas neutras. Linhas traço longo e ponto estreita, larga nas extremidades e na mudança de direção. Aplicação em posição de planos e cortes. Linha traço longo e ponto larga. Aplicação em contornos visíveis de partes situadas em frente ao plano de corte. Marcações de plano de corte. Linha traço longo e ponto extra larga. Aplicação em linhas ou superfícies com indicação especial. Limites de bateria, áreas, estágio e outros. Linha traço longo e ponto duplo estreita. Aplicação em contornos iniciais antes da conformação. Contornos de peças adjacentes. Detalhes situados antes do plano de corte. Linhas centroidais. Posição limite de peças móveis. Zonas de tolerâncias. Linha traço longo e ponto duplo larga. Aplicação em contornos não visíveis de partes situadas em frente ao plano de corte. Linha pontilhada. Contorno de partes não incluídas no projeto. Se duas ou mais linhas de diferentes tipos forem sobrepostas, deve ser seguida a hierarquia apresentada. Vejamos. No nível de hierarquia 1, fica a linha contínua larga e extralarga. O exemplo de aplicação são arestas e contornos visíveis. No nível de hierarquia 2, fica a linha tracejada estreita e larga. Um exemplo de aplicação seriam as arestas e contornos não visíveis. No nível de hierarquia 3, fica a linha traço, longo e ponto estreita. Larga nas extremidades e na mudança de direção. E o exemplo de aplicação são as linhas de orientação de cortes e seções. No nível de hierarquia 4, fica a linha traço longo e ponto estreita. E o exemplo de aplicação são as linhas de centro. No nível de hierarquia 5, fica a linha traço longo e ponto duplo estreita. E o exemplo de aplicação são as linhas centroidais. No nível de hierarquia 6, fica a linha contínua estreita. E o exemplo de aplicação são as linhas de cota e de extensão. Então, aqui, nós vamos fechar o parênteses de atualização da norma e vamos continuar a aula como ela foi gravada originalmente. Em muitas situações, ocorrem cruzamentos de linhas visíveis com invisíveis ou com linhas de eixo. Nessas situações, a representação pode ficar mais clara utilizando-se algumas convenções, que embora não sejam normalizadas, podem ser bastante úteis, em particular, para a realização e compreensão de esboços. Algumas dessas convenções são normalizadas pela ISO 128-20, de 1996. Mas os programas de CAD normalmente não as utilizam. As convenções para a interseção de linhas vão ser apresentadas a seguir. Quando uma aresta invisível termina perpendicularmente ou angularmente em relação a uma aresta visível, toca a aresta visível. Se existir uma aresta visível no prolongamento de uma aresta invisível, então a aresta invisível não toca a aresta visível. Quando duas ou mais arestas invisíveis terminam num ponto, devem tocar-se. Quando uma aresta invisível cruza outra aresta visível ou invisível, não deve tocá-la. Quando duas linhas de eixo se interceptam, devem tocar-se. Além das linhas para o uso em desenho técnico, as próprias vistas ortográficas são normalizadas pela BNT. A NBR 10.067 fixa a forma de representação aplicada em desenho técnico. Essa norma apresenta o método de projeção ortográfica conforme nós mostramos no início dessa aula, que pode ser em primeiro ou em terceiro diético. Também mostra a denominação das vistas, a posição relativa das vistas, a escolha das vistas, a determinação do número de vistas, as vistas principais, cortes e seções, e generalidades. Veja a seguir os símbolos do método de projeção ortogonal no primeiro e no terceiro diétrico. O símbolo representa a projeção ortográfica em primeiro ou em terceiro diédro de um tronco de cone. Ele deve ser incluído na legenda do desenho, sinalizando para o leitor do projeto qual o método de projeção utilizado. Na prática, nós devemos adquirir ou aprimorar a nossa habilidade de visualização espacial, ou HVE, que é definida como a aptidão para manipular mentalmente elementos tridimensionais complexos. Isso significa que os movimentos de rotação dos planos de projeção para obter a épora devem ser realizados mentalmente pelo projetista, que deverá representar graficamente apenas o resultado final do rebatimento. Veja aqui mais um exemplo. Essa animação mostra em detalhes como deve ser realizada a projeção ortográfica do objeto em primeiro e em terceiro diétrico. Contudo, o projetista deve adquirir a capacidade de realizar as projeções sem recorrer a objetos reais, pois normalmente o objeto a ser projetado é algo que não existe ainda. Assim, para materializar suas ideias no sistema produtivo, ou mesmo para comunicar-se com outras pessoas a respeito do objeto a ser projetado, o projetista deve representá-lo utilizando as vistas ortográficas. Há também outras formas de representação, como as perspectivas que veremos em outra aula. Você pode utilizar algumas estratégias para representar o objeto por meio de projeções ortográficas. Uma delas é exercitar, que é o que você vai fazer a partir das atividades que nós vamos propor. Mas mesmo durante os exercícios, você pode aplicar uma sequência de execução que vai facilitar o seu trabalho. Veja só. Imagine que você está segurando o objeto na posição mais adequada para a vista frontal. Depois, imagine-se virando o objeto assim como na figura. Então, na prática, você deve primeiro selecionar a vista frontal. Em seguida, você desenha a vista frontal. Na sequência, você deve desenhar linhas guia. Se for desenho à mão, utilizar grafite duro e fino para que essas linhas fiquem muito suaves, quase invisíveis. No software, elas poderão ser apagadas facilmente. Depois, desenhe a vista lateral ou a superior, rebatendo as medidas para a vista que está faltando. Finalmente, desenhe os detalhes e as cotas, sendo que as cotas serão tema de uma aula específica no futuro. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos como deve ser feita a representação de objetos utilizando um método de projeção ortográfica que se constitui na base do desenho técnico. Vimos também que esse método é normalizado pela NBR 10.067 e que para complementar a construção das vistas, aplicamos também a NBR 8.403, que trata da aplicação de linhas em desenhos e os tipos de linhas. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!